Quando o assunto é coronavírus, muito se ouve falar sobre quarentena e cuidados domiciliares. Mas você sabe realmente o que fazer? A boa alimentação pode ser uma aliada para evitar a doença? A reportagem da TV Pampa conversou com especialistas. Confira. Médicos infectologistas já previam que seria questão de tempo para que o coronavírus se espalhasse a ponto de chegar ao Brasil e ao Rio Grande do Sul. Por mais que em alguns grupos a letalidade seja baixa, o que assusta é a rapidez com que a doença se espalha. E é por isso que a quarentena é tão importante. Aquelas pessoas que estão apresentando sintomas clássicos, característicos de coronavírus, como febre e tosse, inicialmente devem ficar em casa e contatar o seu médico. Não precisam procurar um serviço de assistência para avaliar esses sintomas. Deixar o serviço de assistência para ser usado pelas pessoas que têm, além de febre e tosse, falta de ar, que é o principal sintoma de gravidade associado à infecção por coronavírus. O especialista explica que as janelas devem ser mantidas abertas para que tenha circulação de ar. Caso haja mais pessoas na residência, o contato próximo deve ser evitado. E a pessoa infectada não deve tossir e nem espirrar sem a utilização de uma proteção, como lenço de papel posteriormente descartado, ou a própria roupa em direção ao cotovelo. Outra polêmica gira em torno das máscaras. Evita que aqueles sintomáticos transmitam mais facilmente o vírus. As pessoas que não têm sintomas, elas não devem usar a máscara, porque a máscara cirúrgica não é um elemento que vai diminuir a chance daquele indivíduo se infectar. Até mesmo porque ocorre a transmissão por superfícies inanimadas, ou contato da mão infectada com o rosto. Tanto lavar as mãos quanto utilizar o álcool gel são medidas eficientes. No entanto, a cada 10 vezes que for utilizado o álcool, na próxima higienização deve-se utilizar água e sabão. Alguns cuidados com alimentação também são importantes para não baixar a imunidade. A gente tem hoje muitos alimentos que trabalham nessa linha antioxidante, anti-inflamatória. Claro que, lógico, são os alimentos naturais, as frutas, os vegetais, os grãos integrais, todos eles atuam nesse reforço da nossa imunidade. Tomar bastante água e 15 minutos de sol sem protetor diariamente também são cuidados importantes. Para as mamães, a dica é não parar de amamentar. A gente está encorajando que continue amamentando, porque o leite materno é riquíssimo em imunoglobulinas, que trabalham na proteção tanto da mãe quanto do bebê. Os cuidados são essenciais. Mesmo que eles não eliminem o risco, servem para manter a imunidade alta. Além disso, ajudam a interromper a propagação do vírus, reduzindo a transmissão aos grupos de risco, que são idosos e pessoas com problemas imunológicos.